Bom domingo de Páscoa a todos! Estou aqui em Porto Madeira, em Buenos Aires. Esse lugar mágico, eu adoro esse vai e vem de pessoas. Já tentei ficar em outros lugares aqui em Buenos Aires, mas nenhum me encanta tanto quanto Porto Madeira. Ainda mais no domingo ensolarado como hoje. Olha que dia espetacular! Está muito bonito o dia hoje. E eu estou aqui porque na terça-feira começa o congresso latino-americano de cirurgia bariátrica, onde eu vou falar sobre medicina integrativa no paciente bariátrico. Olha que honra! Que felicidade! Imagina só como que eu não estou com essa oportunidade, com esse honroso convite de participar desse congresso latino-americano, falando em espanhol pela primeira vez. E eu estou assim, muito, muito feliz, muito empolgada, muito honrada, extremamente grata. E essa semana eu tive um grande desafio. Eu tive cólica renal. Não sei se alguém já teve. É uma dor muito incapacitante, uma dor muito forte. Anos que eu não tinha, mais de 10 anos. E eu tive no final de semana um pouquinho. Na terça-feira piorou muito. Na quarta eu fiquei de cama. Fiz o traçom, estou com vários cálculos. E a conduta é conservadora. Graças a Deus são cálculos pequenos. Mas assim, como a gente não tem controle de nada, né? Eu fiquei pensando por que eu tive essa cólica renal. Aí eu me toquei. Eu estava bebendo pouca água. Negligenciei essa parte do autocuidado, a ingestão adequada de água. Eu falo tanto isso para os meus pacientes. E isso agravou. Depois que eu coloquei o balão, porque quem já usou balão, conhece alguém que já colocou balão, sabe que a presença do balão dificulta muito uma ingestão adequada de água. E eu acabei fazendo uma retirada aí precoce do balão. Já estava na hora de tirar, mas eu ia tirar só depois da viagem. E fiz a retirada aí na sexta-feira. Não estava programada, mas fiz para que eu conseguisse aí manter essa conduta de aumentar a ingestão de água. Então eu lembro, assim, da impermanência. Lembro que nós não temos controle sobre absolutamente nada, né? A impermanência é porque tudo muda, tudo de uma hora para outra pode acontecer. Por um momento passou pela minha cabeça, um momento muito rápido. Eu não conseguiria vir para cá, imagina, eu não conseguiria vir para esse congresso. Eu estou tão feliz de estar aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz a retirada do balão, foi tudo bem o procedimento. Estou conseguindo beber mais água, estou bebendo muita água. E não tive mais fólica renal desde quinta-feira, graças a Deus. Então lembro vocês de aproveitar esse domingo de Páscoa para lembrar das mudanças, lembrar da impermanência, lembrar de que a gente não tem controle sobre absolutamente nada. E claro, lembrar do autocuidado, né? De beber água. Justo eu que falo tanto de autocuidado, falo tanto com quem meu paciente sabe. Que tem que beber água, tem que beber água. Então acabei aí negligenciando esse autocuidado tão importante, que é uma gestão adequada de água. Então bebam água, lembrem-se da impermanência. Nós não temos controle sobre nada. E vão em busca dos seus sonhos, que eu realmente estou dizendo um sonho de estar aqui hoje. Ótima semana a todos!